Ae pessoal, vai comer que está ali, vai comer. É, é 160. Ae pessoal, vai comer. Ae pessoal, vai comer. Ae pessoal, ae tal. Ae tal, ae tal, eu sei lá qual ae aqui que eu estou... Uma nave turista, pronto. Olha como é que está o rio aí. E lá no fundo Lá naquele fundo ali Eu vou mostrar a vocês nesse instante a cachoeira Manoel Vitorino, pessoal Olha A água foi lá em cima, viu Pra você ter ideia Vou tentar filmar a cachoeira daqui pra lá Vai pro canal do Youtube, viu, Sam Tá filmando todo mundo Não dá pra pegar ali, não? Não dá, não Nosso amigo babum, cadê? Deixa eu filmar aqui, aí Nosso amigo babum aí, ó Na barraca dele aqui Cabelo por ali É o cabelo da barraquinha dele Quando veio essa Enchente Há 42 anos, 40 anos atrás Não existia muito pessoas Que tiravam Como nós falávamos aqui Retrato Hoje Centenas e milhares de pessoas Estão registrando esse momento E pra nós também É o único Eu vou tentar pegar a cachoeira daqui pra lá, ó Vou tentar, né Lá em cima é a cachoeira Mas o pediáforo tá tampando É o momento único aqui de Manova e Turina Porque a gente tá com dificuldade De água Tempo, mas quando Deus manda Manda com pressão Eita Vou tentar pegar A cachoeira aqui dá pra pegar lá, ó Olha Lá é a cachoeira Tô tentando ver se... Olha lá Ali é a cachoeira principal de Manoel Vitorino Tá bom Mais embaixo ali, ó É o mangueiro lá de meu pai E aqui O rio Cachoeira Aí passando Água até umas horas A BR-116 Manoel Vitorino, Bahia A galera do canal do YouTube de Vitorino Naquela casinha lá tá cachoeirando E eu vou filmar nesse estante também tudo de lá Valeu, pessoal